MÚSICA Eu sou a Adriana Santana Eu sou a Caroline Agnes E juntas, damos início a mais um episódio do podcast Calumbi Um encontro com a história do Senhor do Bonfim e do Sertão Baiano MÚSICA Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Feira Livre de Bonfim Um tema que mexe com todos os nossos sentidos Quando passeamos por ela Nós sentimos cheiro de frutas, ervas, doces, buchada de bode Tudo mais que você imaginar Nós vemos muitas cores Cores nos produtos Nas roupas de quem desfila pela feira Nas lonas das barracas A gente toca e experimenta tudo o que for permitido Ou pelo menos assim a gente fazia antes da pandemia Também estão presentes todos os tipos de sons A gritaria dos vendedores A conversa afiada entre os conhecidos que se esbarram por acaso O forró Hoje nós vamos apresentar um pouco da história dessa Que já recebeu o título de segunda maior Feira Livre do Nordeste E a primeira na Bahia em tamanho e em diversidade de produtos Nós abrimos o programa com um trecho do curta-metragem Uma Feira Livre, de Nivalda Oliveira Que retrata muito bem essa manifestação cultural que é a Feira de Bonfim As feiras não são uma invenção contemporânea Na verdade, elas surgiram na Idade Média E se fixaram no Brasil desde os tempos da colonização Inicialmente, as pessoas trocavam mercadorias por mercadorias Como escambo Então imagine um exemplo Maria plantava muito milho Num volume tão grande Que ela nem tinha mais o que fazer com esse milho todo Mas o problema é que a roça de Maria não dava feijão de jeito nenhum Ela tentava plantar e nunca dava certo Então Maria ia atrás de João Que era famoso por ter um feijão de corda maravilhoso Ela chegava em João e dizia E aí, João, não quer trocar o seu feijão pelo meu milho? Como o João precisava de milho para fazer mingau para as crianças João trocava o seu feijão pelo milho de Maria E aí todo mundo ficava feliz Então é isso Essas trocas eram feitas inicialmente entre vizinhos Depois do entorno daquela comunidade ou daquela aldeia Só depois foram criadas feiras públicas Onde as trocas não se restringiam mais aos conhecidos Abarcavam um número maior de pessoas Então era assim que funcionava a feira antigamente Mais tarde, essas trocas começaram a envolver dinheiro Como a gente conhece hoje As primeiras feiras públicas aconteciam em meio a festividades religiosas e dias santos Então, por exemplo No dia de Santo Antônio A igreja católica organizava uma novena na praça em frente à igreja Sabendo disso Os feirantes se organizavam para vender suas mercadorias nesses nove dias Para vocês entenderem melhor É bom lembrar que a palavra feira É derivada da palavra latina féria Que significa dia santo ao feriado A palavra férias também deriva dessa mesma origem É que originalmente dia santo, dia de descanso e dia de festa Eram termos considerados sinônimos Porque de fato o calendário religioso e o calendário festivo Sempre estiveram interligados Quando a gente traz a feira para a realidade de Bom Fim A gente vê que ela é tão importante que está na letra do hino da cidade Como vocês podem ouvir aqui Salve o lavrador que os campos refaz E pra nossa feira Muito nos traz Salve o comércio E a indústria da vida Dá até vontade de cantar Salve o lavrador que os campos refaz E pra nossa feira Muito nos traz Salve o comércio E a indústria na lida Sem fim Viva Bom Fim A primeira feira de Bom Fim Segundo a pesquisadora Rosimeira Almeida Foi a da rua Visconde do Rio Branco Essa feira ficou lá por pouco tempo E se mudou para a praça da igreja Até a rua José Jorge Depois ela foi transferida uma segunda vez Para a praça Cacheiro Viajante Até o Cruzeiro Nesta época Ela acontecia somente aos sábados E era chamada de Feira dos Catingueiros A feira recebeu esse nome Porque era frequentada Pela classe menos favorecida da população Hoje a feira de Bom Fim acontece todos os dias Com exceção do domingo Sextas e sábados São os dias de maior movimento da semana Dia de sexta Geralmente ela é frequentada Por pessoas da classe alta E classe média da cidade Dia de sábado Quem frequenta a feira São pessoas com menos poder aquisitivo E também pessoas que vêm De outras cidades da região É comum que as classes mais pobres Deixem para fazer a feira No final do dia Assim eles garantem Produtos com menores preços Na famosa xepa É importante destacar Que nenhum território é neutro Há sempre disputas simbólicas Nesse caso muitas associadas À classe social das pessoas A depender do dia Horário e local da feira Por onde você passa Você encontrará mais pessoas De uma classe Ou de outra Para fazer esse episódio A gente leu a dissertação De Andréa Cristina Barbosa Que mapeou a feira de Bonfim Andréa dividiu a feira Em seis trechos Cada um com suas especificidades O primeiro trecho É da Praça Doutor José Gonçalves Em frente ao Banco do Brasil Onde encontramos de tudo Em especial Quiosques de lanches CDs DVDs Animais vivos Brinquedos Móveis Artesanato de couro E cipó Essa parte da feira Para quem está vindo do centro Da Praça Nova Ela fica logo depois do calçadão Então você passou o calçadão Já chega nessa praça Então eu acho que é a maneira Mais fácil Mais rápida As pessoas fazerem a feira Se você está um pouco cansado Não quer se prolongar Não quer andar muitas ruas Você resolve tudo ali Compre ali Tudo E vai para casa O segundo trecho É o da Praça Augusto Sena Gomes Que fica em frente À Casa das Sandálias Casa Garrido Por ali Nessa parte São comercializados Principalmente roupas Calçados Bolsas E é onde se encontra A famosa Barraca do Forró Nas laterais Dessa praça Que inclui a Rua Mariano Ventura O trânsito é fechado Dia de sexta e sábado Então as ruas São ocupadas Por inúmeras barracas Que vêm de vassouras Frutas Rapaduras Tapioca Bolachas Requeijão Manteiga Uma diversidade É ali Onde você compra roupa barata É um ótimo lugar Uma coisa que a gente ainda não falou Sobre a feira De Bom Fim É que Ela fica em meio ao comércio Bom Fim tem um comércio muito forte Então nessa região Onde tem essas ruas Que se fecham Pra acontecer a feira Tem muitas lojas De roupas também E aí No meio da feira Tem roupa Nas lojas tem roupa Então se você quiser comprar roupa Ali é a região ideal Essa parte também da feira É massa Pra comprar Bolachinha De tapioca De maizena Avoador Essa região ali Que é a melhor Aquelas bolachinhas Que derretem na boca Uma delícia O terceiro trecho Começa na Rua Fernandes Da Cunha Ali na altura da loja Torra Torra Lá encontramos cestas E sacolas para a feira Pilão de madeira Esteiras de palha Mais barracas De CDs e DVDs Além das barracas De frutas e verduras Que se misturam Com os vendedores E produtos de limpeza Esse trecho engloba A Rua Mundo Novo Que é uma rua apertada Que dá acesso ao mercado Essa rua tem vários açougues E no meio dela São formados Três fileiras de barracas Onde a gente encontra Um pouco de tudo Camarão Castanha Verduras Pastéis fritos Na hora Queijo Doce Temperos Ali é horrível O aperto Muita gente Carrinho de mão Passando por cima de você É uma loucura Mas assim É o melhor lugar Para você comprar Coisa para fazer comida baiana Então você quer fazer Um vatapá Ali onde você acha Camarão Amendoim Castanha Tem muito tempero mesmo É o lugar certo Para fazer Esse tipo de comida Ótimo exemplo Esse viu Adriana O quarto trecho É o mercado municipal Onde são vendidos Diferentes tipos De carnes Bovinas Suínas Caprinas Aves Peixes Dentro do mercado Você também encontra Vários cereais Como feijão e milho E comidas caseiras Regionais Preparadas ali mesmo Ao redor do mercado A gente encontra mais frutas Verduras Flores Plantas Ovos Caipiras Barracas de mingau E por aí vai As pessoas costumam Saem cedo de casa Para fazer a feira E a feira é uma coisa Cansativa mesmo Você leva muito tempo Fazer a feira Você imaginar Que você vai fazer uma feira Para a sua família Você vai uma vez Da semana Para comprar tudo Então acaba sendo desgastante Até porque tem gente Que vai para a feira Comprar não só A sua feira Mas às vezes assim Ah, você tem uma mãe Que é idosa Você faz a sua feira E a feira da sua mãe Então acaba sendo Um trabalho mesmo Não é difícil Então dentro do mercado É o lugar ideal Para você descansar Tomar um cachaçinha Comer uma comida leve Com uma buchada Um cozido Então as pessoas Se aglomeram ali Dentro do mercado Ou pelo menos Faziam isso antigamente Para comer E é massa Sempre tem uma galera Boa fazendo isso Já o quinto trecho É onde acontece A feira do rolo Também chamada De feira do pau Essa parte Está localizada Na rua Hugo Bresani E a rua Amazonas Ruas que ficam Atrás do mercado A feira do rolo Se parece com As antigas feiras Da idade média Lembram? Quando nós falávamos Lá sobre as trocas Escambos Que acontecia antigamente Lá Nós encontramos De tudo Bicicleta São automotivo Eletrodomésticos Móveis Celulares Até animais A maioria dos produtos É de segunda mão Alguns produtos Que vendem na feira do rolo São de origem duvidosa Alguns deles Têm defeitos Outros São até frutos De roubo Então o preço Está ligado Mas tem muita gente Honesta também Que vai vender Esses produtos Então quebra Um celular Por exemplo Aí a pessoa Vai lá na feira do rolo Para ver se acha O modelo melhor Um celular Que dê para trocar Um celular usado Também Mas que dê Para fazer essa troca No sexto trecho Temos ainda A feira do rato Que funciona apenas Aos sábados Na rua Visconde Do Rio Branco Nela Acontece a venda De veículos Automotivos E motocicletas Realizada pelos Proprietários Ou corretores De veículos Eu honestamente Eu nunca fui Nessa parte da feira Eu não conheço Nada de carro Então Nunca nem cheguei Perto desse lugar Mas E na verdade Na verdade Eu conheci mais Sobre essa parte da feira Que fica um pouco Afastada das outras partes Eu conheci mais Lendo a dissertação Mesmo da pesquisadora Que a gente utilizou Então foi interessante isso Cada canto da feira Tem suas características E seu público-alvo Criando uma espécie De ordem Dentro da desordem Isso porque De modo geral A gente pode dizer Que a feira É meio bagunçada Não no sentido Pejorativo da palavra Mas quando falo Bagunçada É para dizer Que não existe Um ordenamento Rígido Naquele local Um contraponto Um contraponto Seria o supermercado Que tem sessões Definidas por Tipo de produtos Que estão sempre Arrumados Mas a feira Segue outra lógica E quando a gente Lê sobre as origens Dela É interessante Observar que Essa desordem Sempre foi uma Característica Desse tipo De espaço É A gente encontra De tudo Na feira Realmente Essa é a característica Da feira mesmo Eu fico até pensando No exemplo Da Bonfinense Que recentemente Ficou muito famosa Porque foi Para a feira Comprou um bode Voltou para casa Com um bode A Sucena Guerra Ela ficou muito conhecida Teve uma repercussão Muito grande Nacionalmente E ela foi recebida Com uma certa estranheza Pelas pessoas Quando na verdade A gente que é do interior Sabe que Isso não é estranho E para a feira Encontrar um bode E comprar um bode A feira vende de tudo Inclusive animais Vivos ou mortos Então Você encontra O bode Que ela achou Mas também A galinha A ovelha O pato Um pouco de tudo mesmo Mas para além Dos elementos históricos Que a gente já tratou É importante mencionar Também o impacto Econômico Que a feira tem Para a cidade Há muitas famílias Que dependem Exclusivamente Dos ganhos Do trabalho na feira E vários fatores Influenciam essa economia Só para citar Alguns exemplos Se chove pouco Na região Isso afeta a produção E consequentemente O bolso dos feirantes Se outros setores Econômicos São afetados Como o comércio Isso significa Que as pessoas Terão menos dinheiro Para gastar na feira Outras decisões Tomadas pelo poder público Também mexem Com a rotina Desses feirantes Só para citar um exemplo Em novembro A prefeitura inaugurou Alguns boxes Que são Tipo umas casinhas Eles são divididos Para cada feirante Ficar no seu espaço Delimitado E eles foram colocados Ali na praça Augusto Sena Gomes Com o objetivo De organizar o espaço Então o objetivo Realmente é nobre É interessante Essa organização Mas ao mesmo tempo É complicado Porque acaba Interferindo Em algumas características Que são próprias Da feira Como a flexibilidade Uma certa intimidade Do feirante Com o seu cliente Então Pode ser complicado Desse tipo de medida Porque as pessoas Podem se afastar Do seu público-alvo Quando você está No meio da feira Você sabe Que você consegue Falar diretamente Com o seu público E da forma Como está hoje Os boxes Estão um pouco Afastados Como se fosse Uma loja mesmo E acaba perdendo Uma certa autenticidade A feira Ela traz um sentimento Esse sentimento Que eu tenho É um sentimento De liberdade De diversidade E ao mesmo tempo De comunidade Onde todas as tribos Mesmo distintas E singulares Se unem E podem ser O que quiserem O que acaba Não sendo justo Tanto a limitação Quando a Adriana Fala aí Sobre os boxes Ainda que seja Por uma questão De organização Perceba que O quanto que vivenciamos Coisas boas Que não tiveram origem Na nossa época Mas se mantiveram firmes Por meio da tradição De uma tradição Que veio por meio Dos colonizadores A grande questão é Se passarmos A urbanizar tudo Qual será a memória Que os nossos filhos Ou a próxima geração Irá contar Das tradições Que nos pertencem Por falar em tradições Outra coisa Que também vemos Muito na Feira de Bom Fim E que na verdade É uma característica Das feiras Desde a antiguidade É a presença Das manifestações Artísticas A música A poesia As artes cênicas Os saltimbancos Essas manifestações Sempre estiveram Presentes Nesses espaços Desde a Europa No século XIII E continua Até hoje Nas feiras No caso de Bom Fim É comum ver Artistas de circo Cordelistas E sanfoneiras Apresentando as suas artes Isso que você falou Adriana É bem interessante Porque a feira De cada lugar Reproduz elementos Culturais Que fazem parte Daquela sociedade Daquele período histórico Então se os saltimbancos Eram marcas culturais Clássicas Da Europa No século XIII O forró É uma marca cultural É a nossa marca cultural E continua presente Nas nossas feiras Porque a verdade É que a gente Não vai à feira Apenas para comprar Um produto Como a gente faz Um supermercado A gente vai à feira Para se ver também Para conversar Para vivenciar Nossa cultura Ao rever o filme A curta-metragem Sobre a feira de Bom Fim Eu senti uma grande emoção Por ver as manifestações De diferentes povos E culturas Além daquele espaço De frente aos correios Onde o palco Que é a calçada É livre Seja para demonstrar As artes Como dança Teatros Estátuas vivas Mas também mostra Ser um local De representatividade De manifestos políticos E sindicais Onde por muitas vezes Eu estava passando Por ali Para ir ao comércio Comprar alguma coisa Ver as lojas Pagar uma conta E por muitas vezes Eu presenciei Manifestações culturais E também movimentos De luta Das classes trabalhadoras Seja dos professores Ou comerciantes O que nos remete A uma velha história Dos antigos gregos Que nas praças públicas Falavam de arte Filosofia E política É esse o meu sentimento De bem-estar Saber que a feira É o lugar do povo E onde ele pode Se expressar Livremente Contrário Das praças Da antiga Grécia Onde o povo Não estava representado A pesquisadora Que a gente já citou Algumas vezes aqui A André A Cristina Ela trouxe um dado Interessante Na pesquisa dela 89% dos consumidores Que ela entrevistou Falaram que sentem Um certo bem-estar Quando vão para a feira E essas pessoas Elas opõem A ir da feira A ir ao supermercado Porque ir ao supermercado Para essas pessoas Significa ter um atendimento Mais frio Mais impessoal Mais distante E na feira não Você tem um calor E eu penso assim também Eu pessoalmente Falando um pouco Da minha experiência Costumo muito ir à feira Gosto de ir para a feira Sempre que vou a algum fim Tento acompanhar a manhinha E tal E isso é uma coisa Que está presente Na minha vida Desde a infância Eu tenho muitas lembranças De infância Indo para a feira Eu tenho um tio Que é feirante Tio Dinaldo E dia de sexta Minha mãe costumava Fazer feira dia de sexta Antigamente E aí eu saía da escola E ia encontrar ela Na barraca do meu tio E eu terminava De fazer a feira Junto com ela E eu sabia Que naquele dia Quando a gente voltasse Para casa A gente ia ter Um monte de comida boa Então era o dia esperado Porque seria o dia da fartura Eu acho que fartura É uma palavra boa Para definir essa experiência E eu fico pensando Nessa relação Que a gente tem A gente enquanto Pessoas do interior Essa experiência Que a gente tem Com a alimentação saudável Essas idas da feira Desde a infância Me conectaram Com essa alimentação saudável E essa é uma pauta Que está sendo muito falada Hoje Digamos que até Se gourmetizou Muitas blogueiras Influências Estão tratando Sobre essa questão Da alimentação livre De veneno E eu acho super interessante Não é nenhuma crítica Que eu estou fazendo a elas Mas é importante Destacar que Não é novo Para a gente Que é do interior Isso não é uma novidade A gente sempre Esteve conectado Com essas raízes E isso molda Um pouco A nossa experiência De vida Eu sabia Que naquele dia Da sexta-feira Quando eu voltasse Para casa Eu ia ter um monte De coisa Eu ia poder Enquanto minha mãe Terminava o almoço Porque dia de feira A gente sabe Que o almoço A gente come mais tarde Então Enquanto minha mãe Estava preparando o almoço Eu sabia Que eu podia Chupar um balde de acerola Ou muito avoador Ou então No sábado Que meu pai Costumava ir Dia de sábado Para a feira Costuma ainda Dia de sábado Então Eu sabia Que eu ia acordar E eu ia ter uma jaca Me esperando Eu ia tomar café Com jaca Sabe Meu café da manhã Seria jaca Ou então Depois do almoço A gente ia reunir A família Para chupar A melancia Então Essas experiências Assim Com a alimentação Me moldam Me moldaram Minha experiência De vida mesmo Então Nossa Isso é bem Bem legal Porque eu estou um tempo Sem ir para Bom Fim Consequentemente Sem ir para A Folha de Bom Fim E essas experiências Narradas assim Me deixam um pouco Saudosa Que delícia Tudo isso que a Adriana Falou A gente para E fica imaginando Tudo isso Todos esses sabores Adriana Eu acho que as nossas Sextas e sábados Eram muito esperadas Como crianças Que costumam esperar O dia do aniversário E aí Eu percebi isso Na tua fala Você ficava ansiosa Esperando pela sexta Ou sábado Esperando teu pai Tua mãe Para vir Com todas essas delícias Acabo percebendo Que as cores Os cheiros E as texturas E sabores Nos marcaram Por igual Isso porque realmente Tem aquela coisa Da gente ir à feira E Ah, deixa eu experimentar Ver se está bom Pegar nos alimentos Enquanto passávamos Para Pelas barracas É Essas experiências São bem marcantes Para a gente mesmo E É claro que hoje A gente falou um pouco Sobre alguns problemas Né Que é a feira em frente Essa questão da organização Mesmo A gente poder citar outros Como A questão da coleta De lixo É A questão do trabalho infantil Que ainda acontece Muito nesse espaço É claro que tem problemáticas lá Mas hoje A gente quis dar destaque Para a riqueza mesmo Da feira Para a história da feira E suas características E são essas particularidades Que fazem com que a gente Passe um bom tempo Passeando pela feira E que a gente Sempre queira voltar Na semana seguinte E para render o assunto Para o nosso público Conhecer um pouco melhor Sobre a Feira de Bom Fim O que que tu indica Para os nossos ouvintes Quero Ela foi produzida Sobre algumas das coisas Que a gente tratou aqui Comida é história Comida é afeto Comida é cultura E a série Apresenta um pouco Dessas nossas raízes culinárias Brasileiras E que Se você for assistir Você vai ver Que tem muita ligação Com nossas raízes Indígenas Com as raízes africanas Que dizem muito Sobre as nossas origens De Senhor do Bom Fim Também, né Então Alguns episódios Que eu já assisti Trataram da Mandioca Do milho Banana Temperos Então Cada episódio Sobre um tema específico Que fala um pouco Sobre esse alimento De uma maneira muito legal E não é uma série Chatinha assim Ah, documental Ela é documental Obviamente Mas ela não é Quadrada No sentido De só ter falas Especialistas Conversando Sobre Sobre aquele alimento Não Tem vários recursos Audiovisuais Muito legais É bem bonito Acho que vale a pena Conferir Então é isso A gente ficou hoje por aqui E até o próximo episódio Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti